Eita, meu nome é Thiago de Santo Silva Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designs entre a gente Pessoal, vamos continuar aqui com a obra Da Shumai Vamos ver aqui dos olhos dela Vamos subir aqui A pupila dela Vamos acima da pupila E o mais em um Isso, vamos dar uma adiantada aqui Vamos usar essa mesma corzinha Ou melhor, vamos usar essa mesma Aqui Ó Isso Agora vamos fazer isso aqui Isso Fazer mais ou menos essa parte aqui Deu certo isso aqui Sabe o que dá mais certo também? Cheque é para liberar tudo isso aqui gratuitamente Dá pause Pronto Já assistiu os anúncios também Vamos usar essa mesma ferramenta É o melhor Isso aqui Isso aqui Essa daqui Está macia É Que tá vendo? Que tá vendo? Obrigado. Isso. A mesma coisa aqui. Isso. Isso. Que é assim. Isso. E aqui também. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui. Pesou aqui um pouquinho. Não é a ferramenta que eu quero não. Tem que ser essa daqui mesmo. Não é a ferramenta que eu quero não. Isso. Não é a ferramenta que eu quero não. 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 E dentro mesmo. Não é a ferramenta que eu quero não. E aí. E aí. Não é a ferramenta que eu quero não. 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 Eita, despertou. Só que a primeira folga acabou, sabe, né? Minhas férias. Eita, despertou. Com essa ferramenta, eu vou usar essa ferramenta. Vamos ver. Vamos ver aqui. Isso. Chegamos em 18 minutos, pessoal. Vamos ver aqui na parte da vestimenta dela. Vamos ver aqui na parte da vestimenta dela. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E eu mexi com os olhos dela Pra não precisar mexer de novo Então Vamos ver com 19 minutos Vamos ver que dá tempo pra fazer uma coisa aqui Eu creio que dá Eu venho pra cá Vamos agir com esse leque aqui Eu boto um contorno aqui em cima E com esse contorno Eu vou usar esse daqui Vamos usar um coisinho aqui Pronto Aqui, você pode fazer aqui Isso Eu vou usar um coisinho aqui em cima Eu vou usar um coisinho aqui em cima Isso Eu vou usar um coisinho aqui em cima Eu vou usar um coisinho aqui em cima Ao menos isso aqui apaga Isso Tem que me andar bem no meio Isso vou sempre para cá isso é um detalhe até agora Isso. Pronto. Essa eu vou deixar para o próximo vídeo mesmo, pessoal. Eu só mostrei o início dessa ferramenta e tudo, porque você tem que explorar muito essas funções. É porque eu não estava usando muito, mas é bom você usar esse acabamento aí, para não ficar muito torto. Eu gostava de fazer muito tudo solto, em mão livre mesmo. Mas agora, se você está vendo essa função aí, é bom eu repassar para vocês essas funções, para vocês não tiverem dúvida de usar. Então, eu só deixo isso aqui no leque. Eu espero que você goste desse vídeo, desse conteúdo, pessoal. Não esqueça de você inscrever-se no meu canal, ativar o sininho para a notificação, pessoal. Eu estou vendo muitos, alguns, eu sei que a maioria estão inscrevendo no canal, estão dando like também, estão comentando. Mas tem outros que só comentam, mas não se inscrevam no meu canal e também não ativam o sininho para a notificação. Depois vão perguntar por que eu não estou recebendo mais meus vídeos. É por conta disso. Não está dando like ou está escrevendo no meu canal, ativando o sininho para a notificação. Que aí meus vídeos podem ser recomendados para eles, que vão ficar recebendo meus vídeos e tudo. Que você pode até visualizar. Mas, às vezes, se você ficar visualizando direto, talvez não apareça. Às vezes, aparece, mas isso ajuda também com o seu like, ajuda a recomendar para outras pessoas assistirem. E aí, se você quiser também reforçar essa recomendação, você compartilhe para geral, pessoal. Se você continuar sempre assistindo meus vídeos, você vai receber sempre e ir recomendando para outra pessoa assistir. Quando você compartilha, também ajuda e você, talvez, alguns pessoas que você compartilhou, que ele gosta de assistir. Só se você tem que compartilhar para essas pessoas que gostam do meu conteúdo. Que é informativo, é muito bom de desenho. Se for aquela pessoa que vai assistir até o final mesmo, que não pula muito os meus anúncios, e que talvez ele possa até assistir de novo, se ele quiser. Aí fica a vontade. Você também pode assistir de novo também, se quiser também. Se você gostou do meu conteúdo. Eu não falei muito, mas eu mostrei um pouquinho aí do... Pouquinho do que eu sei. Não foi? Também do sombramento e tudo. Eu fiz também da poupilha do olho dela. Eu dei umas detalhadas também. Isso é muito importante também, o olho. Consertar logo o olho. Para depois fazer o quê? O contorno da roupa e da bota, que são fáceis, dessas pulseirinhas aí. E também do leque, desse tecido aqui. Também o cabelo. Fica muito simples mexer. Então, você tem que ficar atento também. Se vocês gostaram mesmo, dê esse joinha aí para ajudar, meu pessoal. Eu peço de novo isso aí. E comente aí o que você está achando desse vídeo. Se você não gostou, você pode comentar sem xingar. Mas se você vê que não dá para você ficar, você pode desinscrever o canal. Tem uns aí que estão desinscrevendo mesmo, mas desinscreva mesmo, se vocês não gostaram. Então, acho que é algum palavrão aí que eu tinha dito antes aí, que eu falei aí por causa da buzina do carro, né? Que atrapalhou a minha... Atrapalha a raciocínio, atrapalha tudo. E às vezes o pulso 1 pode até entrar aqui no carro. Porque o barulho, se for um barulho grande, eu não gosto de muito barulho aqui no meu vídeo. Pode fazer barulho? Pode. Mas quando eu estiver gravando, fica ruim. Também eu só estou gravando dentro do carro, é por isso essa situação. Mas peço perdão para os demais por isso. Porque é vocês que estão assistindo, e tem coisas que eu tenho que deixar por trás dos bastidores. que nem tudo é mais de flores. Talvez você não entenda, mas... Talvez você compreenda. Mas é isso aí. E se vocês também quiserem também, ler meu blog, pode ler aí, que nesse canal está sendo meu blog, que está aí no link da descrição. Me sigam no Instagram, me sigam no web também. Se você quiser ganhar uma merrequinha, tem uns links aí abaixo. Se vocês quiserem confiar, fiquem à vontade de vocês. Obrigado por assistir. Tchau e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.